Mais respeito nessa porra aí, porque esse é o DJ Gé do Nove Gé do Nove, porra Mais respeito Ela veio de longe por mim Ela quer matar sua vontade Ela é minha fã, ela quer uma foto Ela quer fazer uma sacanagem Ela pede botada, botada Ela senta, ela faz o agacha Mas o que ela gosta mesmo é do placto do narro 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 Ela pede botada, botada Ela senta, ela faz o agacha Mas o que ela gosta mesmo é do placto do narro Ele bota de quatro, ele bota gostoso Ele só cabeça e maltrato Ele bota de quatro, ele bota a beça Bota com força e não para Placto do narro Placto do narro Vai botando pro carinho Sei que tu vem me mal, tenta Placto do narro Placto do narro Papai botando pro carinho Sei que tu vem me mal, tenta Placto do narro Vai respeito nessa porra Porque esse é o DJ Gê do nove Gê do nove, pô Faz isso Diretamente Cristalza Faz isso Faz isso Ela veio de longe por mim Ela quer matar sua vontade Ela é minha fã, ela quer uma foto Ela quer fazer uma sacanagem Ela pede botada, botada Ela senta, ela faz o agacha Mas o que ela gosta mesmo É do Placto do narro 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 Ela pede botada, botada Ela senta, ela faz o agacha Mas o que ela gosta mesmo É do Placto do narro Placto do narro Vai botando pro carinho Sei que tu vem me mal, tenta Placto do narro Placto do narro Placto do narro Eu sei que tudo mal, tenta Placto do narro